Olá, tudo bom com você? Só benção passando aqui no primeiro dia da semana para te dizer que essa semana vai ser abençoada porque você vai estar aprendendo a palavra todos os dias. Hoje eu queria te lembrar de quando você cometia um erro e escondia o erro. Quando você quebrava algo e escondia aquele quebrado. Quando você já tentou esconder algo que você cometeu de errado para quem você amava. Da mesma forma aconteceu com Adão e Eva no paraíso. Eu queria que vocês lembrassem de Gênesis capítulo 3, verso 8, que diz assim, Quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do nosso Deus, do Senhor Deus, o homem e sua mulher, por entre as árvores do jardim. Aqui foi a primeira atitude de Adão e Eva após pecado, se esconder. Eu queria que você olhasse para a sua vida também junto comigo agora e imaginasse. A gente costuma se esconder quando a gente comete um erro. A gente costuma não dar cara para o nosso Senhor quando a gente comete uma falha. Mas eu queria lembrar que da mesma forma quando a gente cai e alguém mostra o erro para a gente, tem um Senhor que é o segundo Adão que mostra para a gente que há a solução. Eu queria que você abrisse a Bíblia em Romanos capítulo 5, verso 18, que diz assim, Pois assim, como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. O Adão que caiu agora foi redimido pelo Adão que não caiu, pelo novo Adão. O nosso Senhor aqui entrou em cena. O plano da redenção foi criado. Para quê? Para que eu e você, mesmo em queda, para que eu e você, mesmo depois de ter caído, a gente possa encontrar algo que só Ele pode nos dar, a graça. Hoje eu queria te lembrar, sabe de quê? Daquele encontro entre o Adão caído e o Adão que não caiu. Eu queria que você imaginasse o encontro do nosso Senhor com o Adão. Adão olhando para o nosso Senhor com as marcas da cruz, dos pregos nas mãos dele, se prostrando diante do Senhor e o Senhor levantando o Adão e dizendo aqui, Olha Adão, conhece aqui o novo lar edênico. Conhece aqui a tua nova casa. Olha como está lindo, valeu a pena. Eu quero dizer para você que vale muito a pena a gente se colocar nas mãos de Deus. Vale muito a pena a gente não se esconder. Onde está o nosso Senhor só é para nós entendermos que às vezes a gente precisa de um stop. E a partir daí, agora, olhando para o Senhor, reconhecer que Ele pode restaurar a nossa vida. Que Deus te abençoe. Que você possa olhar para o antigo Adão, mas que você também possa olhar para o novo Adão. Para o nosso Senhor Jesus Cristo, para o mestre dos mestres, querendo restaurar a minha vida e a tua vida. Que Deus te abençoe nessa semana. Fecha teus olhos. Vamos falar com o nosso Deus. Pai querido, Pai amado, abençoa cada filho teu aqui presente. Que essa semana seja abençoada. Nós te abençoe a nossa bênção em nome de Cristo e Jesus. Amém. Deus te abençoe, viu? Amém. 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 Amém.